Olá, meus amigos, todo mundo bem? Tudo legal com vocês? Trazendo aqui esse projetinho lindo, já tem essa rosa pintada aqui, bem bonitona, vamos pintar aqui com vocês esse botão. Antes de começar, quero convidar você a se inscrever aqui no meu canal, você que está passando aqui, seja muito bem-vindo, se inscreva aqui, ative o sininho, sempre que eu postar um vídeo, você vai ser notificado e vai estar acompanhando muitas ideias bacanas da pintura em tecido. Então, para esse botão, eu vou usar aqui o verde oliva, o clareador, para fazer essas folhinhas aqui, e para o botão mesmo, eu vou usar o azul turquesa, azul celeste e branco. Primeira parte, eu vou fazer fazer essas folhinhas aqui de baixo, passar um pouquinho só de clareador, estou usando o pincel número 6, e venho com o verde oliva, bem pouquinho aqui, ó, no risquinho da folhinha e trago para dentro. Observe que o centro fica mais claro um pouquinho do que as laterais. Então, é um processo bem simplesinho de fazer essas folhinhas aqui no pezinho do nosso botão. Apenas usei clareador no centro e trouxe o verde oliva, puxando para dentro da folhinha. Então, agora eu vou trabalhar o botão. Para esse botão, eu vou usar aqui o pincelzinho mais largo, o número 10. Vou passar um pouquinho de clareador. E venho com o azul celeste lá de cima, ó, vou no risco e venho esfumando a tinta aqui para baixo. Você vê que aqui no cantinho eu não encosto o pincel. Mais uma parte aqui, ó, lá de cima, acompanha bem certinho o seu desenho e vem trazendo para dentro. Muito importante você acompanhar todo o vídeo, porque aí se você pula etapas, você vai estar pulando partes importantes que podem ajudar você a se desenvolver bem melhor na sua pintura. Aqui no canal vocês vão encontrar vários vídeos de rosas de várias cores. Bem simples de fazer, porém rosas bem bonitas. Então, você que quer começar a aprender a pintura em tecido, está querendo algo para trabalhar em casa, para fazer para você mesmo. Então, você tem aqui várias opções de rosas, de flores do campo. Então, é muito importante você acompanhar os vídeos completinhos. Olha, observe que essa primeira parte aqui das pétalas, eu preenchi, deixando aqui o encostozinho, né, o encontro sem pintura. Agora, eu venho com o azul turquesa e bem pouquinho de tinta, basicamente só uma pontinha no pincelo. Eu venho agora aqui, ó, do pezinho do miolinho para cima. Observa que eu estou puxando bem a tinta. Então, aqui a gente vem fazendo essa segunda parte. É importante que você procure um tempinho para fazer tranquilo, sem pressa. Como se diz, a pressa é inimiga da perfeição, né? Então, a gente precisa fazer com tranquilidade. A pintura é uma terapia muito bacana. Então, olha, eu estou vindo agora aqui, né, escurecendo o pezinho das minhas pétalas. Você percebe que aqui tem os risquinhos. Eu vou acentuar aqui para ficar mais visível para vocês, né? É onde tem a virazinha das nossas pétalas. Eu venho também com o azul turquesa, pouquinho a tinta no pincel e venho agora, olha, do risquinho, tá fazendo essa divisão aqui, e jogo ele um pouco para cima. Já aproveito aqui essa partezinha de cima para fazer o acabamentozinho da pétala. Eu estou trabalhando com muita facilidade usando o pincel número 10. Porém, se você acha melhor, mais estreitinho, você vai lhe dar mais facilidade. Então, você vai usar aquele que lhe trouxer mais facilidade para o seu trabalho. Então, nós vamos modulando aqui as nossas pétalas, bem delicadamente. Agora, observe que esse cantinho que eu fiz aqui, ó, essa divisão, eu volto sem botar a tinta no pincel e dou uma puxadinha nele para baixo. Agora, observe que eu não vou ter mais tinta. Vou apenas esfumando ele aqui e jogando ele de volta para baixo. Vamos deixar ele aqui descansar um pouco. E agora, essa partezinha do meio aqui, ó. Não se faz necessário lavar o pincel, porque eu estou trabalhando o mesmo tom. Venho agora com o azul celeste. E trago para cima. E agora, o turquesa, no mesmo cantinho, eu vou apenas escurecer um pouco, ó. E aqui no sentido contrário, com o mesmo azul turquesa. Sempre esfumaçando, para que não fique aquela tinta marcada, como se fosse um risco, um desenho. Então, olha, tendo secado já um pouquinho aqui, eu vou retocar ele por baixo. Por baixo, por baixo do risquinho. Então, é um processo muito simples. Qualquer pessoa que quer fazer, acompanha o vídeo direitinho e faz sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade. Agora, eu substituí aqui o meu pincel. Estou usando o número 6. E vou trabalhar com a tinta branca. Olha, no cantinho aqui, onde tem a marcaçãozinha em todas as pétalas, eu venho aqui, ó. Desfumando ela bem. Então, traga sempre pouca tinta no seu pincel, para que não fique uma pintura sobrecarregada. Olha, em todas as pétalas do meu botãozinho, eu vou trazer essa marcação aqui, ó. Fazer esse detalhezinho aqui. Com a tinta bem suave. E agora, essa parte aqui, onde fica a virazinha do nosso botão. O branco. Estou trabalhando o tecido de sacaria, fazendo pano de prato. Então, você que está passando agora aqui no canal, seja muito bem-vindo. Se inscreva, ative o sininho, deixe a sua curtidinha, o seu comentário. Compartilhe esse vídeo. Estou voltando aqui com o azul turquesa, da parte de cima agora. Bem delicadamente. Aqui, ó, vira o pincel. E aqui, eu vou dar uma iluminada, bem aqui, ó. Com o branco. Movimentozinho aqui circular. Retorando aqui os nossos pétalas, para que fique bem arrumadinha. E aí Então, é um trabalho, sim, bem delicado. Porém, muito fácil de fazer. É que é apenas um pouquinho de atenção, né? Você acompanha o vídeo bem direitinho. Que dá muito certo aí no seu trabalho. Então, após a gente vem aqui, ó. Escurecendo um pouquinho no cantinho das pétalas. E agora, aqui nessa rosa que já está pintada, eu vou fazer com vocês a gota. Aquela gota que fica muito bonita. Dá um toque, assim, bem bacana na nossa pintura. Ó. Vou pegar aqui o azul cobalto. E vou fazer aqui, ó, só. Tipo uma meia luzinha. E vou puxar bem lentamente, só um pouquinho para cima. Vou dar uma esfumadinha nela. E agora, na parte de cima, eu venho e dou uma puxadinha para baixo. Tendo feito isso, deixo o pincel bem sequinho e venho com o branco. E agora eu vou encontrar aqui, ó. Bem delicadinho, você faz isso aqui. Então, esse é um vídeo para você que quer começar a aprender mesmo a pintura sem nenhuma dificuldade. E agora eu venho lentamente aqui, ó, no cantinho do azul e dou uma puxadinha. Vou fazer aqui o excesso. Ó, apenas um toquezinho aqui bem... Bem delicadinho aqui para baixo da gotinha. E dou o mesmo toquezinho no branco. Um pouquinho mesmo, só um pontinho, ó, para dar uma luzinha bem delicada aqui na nossa gotinha. E lá em cima, faço um pinguinho. Então, veja aí que beleza que fica a nossa rosa. Né? O botão já está aqui lindo. E convido você, mais uma vez, a se inscrever aqui no canal. Deixe a sua curtida, o seu comentário. E até o próximo vídeo com mais umas pecinhas lindas para vocês. Muito obrigada pela sua companhia. E aí Tchau.